Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área e estou para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo para ser mais saudável, para ter realmente uma prevenção contra doenças e poder aproveitar a vida da melhor maneira possível, beleza? E nesse vídeo eu estarei comentando sobre os marcadores inflamatórios, né, dentre todos esses exames que eu fiz, o qual eu comentei sobre essa minha experiência pessoal, né, de realmente fazer um check-up geral, semanas antes tendo seguidamente comido só produtos industrializados, já cado na dieta e realmente poder ter essa experiência para realmente daqui a uns anos no próximo check-up eu poder fazer comparação, o que melhorou, se teve alguma coisa que piorou, enfim. E eu estou documentando isso para que através dos meus exames, através dessa minha experiência, eu possa tirar dicas práticas para vocês implementar, enfim, conceitos para que vocês possam estar melhorando o dia a dia de vocês, se prevenindo contra doenças, aumentando a qualidade de vida, a disposição, a qualidade do sono e realmente ser uma pessoa de fato plena e que possa aproveitar qualquer coisa nessa vida. E enfim, tem vários exames que eles são mais para uma análise de risco cardíaco ou de resistência insulínica, mas que eles também têm fatores inflamatórios. No entanto, nesse vídeo específico eu estarei comentando, abordando apenas sobre os meus exames de fato que são marcadores inflamatórios. E começando pela homocisteína, que é provavelmente aí, se não a principal, um dos principais exames, um dos principais marcadores e que, infelizmente, a medicina convencional pouco conhece, a maioria dos médicos não pedem. E quando pedem, é aquela história de apenas interpretar dentro dos valores de referência e não dentro dos valores ideais, otimizados, os quais são aqueles valores que as populações mais longevas, com maior qualidade de vida e menor incidência de doenças crônicas têm. E aí entra na história desse cronograma que eu já postei para vocês, né, no qual, para qualquer doença, eles pedem apenas um ou dois exames para diagnosticar. Aí a pessoa tem lá colesterol alto e toma estatina, mas e se a maior parte desse colesterol é colesterol bom? Mesmo dentro do LDL, como eu já mostrei em alguns vídeos para vocês, existem 11 subtipos de LDL e apenas dois são ruins, os outros nove são totalmente bons. E o que causa o aumento do colesterol, de fato, ruim, é a inflamação, é a oxidação. E um dos marcadores que marcam isso é a homocisteína, ou seja, quanto mais alta a homocisteína, maior é o risco, de fato, cardíaco e de oxidação dos colesteróis. Tanto é que, como exame isolado, a homocisteína é muito mais preditiva de risco cardíaco, de doenças cardíacas, do que o próprio exame de colesterol. Para você ver a fundamental importância dela e o quanto é importante que as pessoas fiquem atentas a isso. É realmente um exame que denota muita coisa. Ele é um marcador de estresse oxidativo e quando isso está em excesso em nosso corpo, as funções celulares vão piorando cada vez mais, até que chegue a um ponto mais cedo ou mais tarde e com o mínimo uma doença, seja um AVC, uma trombose, um derrame ou até um Alzheimer. E como vocês podem ver no meu exame, você vê que ele está dentro dos valores de referência, já que os valores vão até 13,9 e o meu deu 13,7. Porém, para quem está mais atualizado, para quem estuda mais sobre realmente valores ideais e não apenas sobre valores de referência, vai saber que esse valor está muito alto. Ou seja, eu estou com um processo inflamatório de forma crônica, silenciosa e profunda. Eu estou com uma inflamação, processos inflamatórios sendo gerados no meu corpo, já que mesmo que esse é o valor de referência, só que os valores pelo menos aceitáveis é abaixo de 10 e os valores ideais é abaixo de 7, ali em 5, 6. Mas por que Wesley você está falando isso? Porque acontece o seguinte, inclusive teve um estudo no New England Journal British que mostrou que acima de 10 já é considerado elevado. Esse marcador, se a sua homocistema estiver acima de 10, já é elevado. E acima de 14, que é onde eu estou bem próximo, a pessoa tem risco duplicado, ou seja, a pessoa dobra o seu risco de desenvolver Alzheimer ao longo da sua vida. Então, olha o quão importante é esse marcador, não só para funções mentais ou cardíacas, mas para tantos outros problemas de saúde também. Inclusive, tem vários estudos mostrando que a extrema maioria das pessoas tem os valores acima de 14 e de 15. Então, para você ver também, e eu não me preocupo tanto com isso, porque eu sei, como dito, a minha experiência foi nos 4 meses anteriores ao exame, praticamente 90, 95% do tempo jacando. E aí, de fato, claro, ia dar alterado, já que é um marcador inflamatório, e quanto mais você come alimentos inflamatórios, vai, obviamente, aumentar os processos inflamatórios dentro do seu corpo. Mas a questão é que as pessoas que têm isso de forma crônica, eu conheço pessoas que têm homocistema em 20, acima de 20. Então, isso provavelmente já está até mais que triplicando o risco de desenvolver Alzheimer, claro, qualquer doença cardíaca, seja AVC, trombose, enfim. E aí, quanto mais alto, obviamente, mais oxidação do colesterol tem. Ou seja, aí, de fato, o colesterol se tornando um colesterol ruim. Mas não pelo colesterol em si, o colesterol não é o problema. O problema é todos os marcadores inflamatórios. E aí, claro, se você tem um marcador inflamatório e seu colesterol alto, sem problema nenhum. Agora, se o seu colesterol é alto, e aí você tem homocisteína alta, PCR ultrassensível alta, VHS alto e os demais, aí sim é um problema de fato. Mas não em tomar estatina para baixar o colesterol. Você tem que mudar seu estilo de vida para, de fato, reduzir esses marcadores inflamatórios. E aí, o colesterol não ser ruim e sim o colesterol, de fato, em sua maioria bom. E aí, como eu já citei esses outros, agora o próximo exame que eu estarei comentando é sobre a minha PCR. E aí, existem dois exames de PCR, que é a proteína C-reativa. Existe a quantitativa e a qualitativa, ou a PCR normal e a PCR ultrassensível. O ideal é que, quando você for fazer, seja a PCR ultrassensível. Eu pedi a ultrassensível, mas aí veio o normal e aí eu fiz meio que uma reclamação, né? E aí, eles escolheram, sem nenhum problema, a PCR ultrassensível, sem cobrar mais nada. Mas veja bem, aí no meu exame de PCR normal, que o normal dela é até 6. Só que o ideal é abaixo de 1. E o meu está em 5,4, ou seja, próximo do limite máximo. Ou seja, isso já demonstrando em conjunto com a homocistema, que, de fato, eu estou com processos inflamatórios no meu corpo. E aí, claro, decorrente de todas aquelas últimas semanas antes do exame, já cando totalmente. Então, apesar de estar alto, se isso desse antes de eu ter feito isso, antes de maio, que foi antes de todas essas jacadas, aí sim eu ficaria preocupado, aí sim seria um problema e aí sim seria principalmente de eu ter um foco ainda maior na nutrição, na suplementação, nos exercícios e assim por diante. Mas como eu fiz essa experiência proposital, então realmente só para ter como parâmetro e poder comparar daqui em diante. E aí agora, indo para o meu exame, de fato, um dos mais principais, junto como vocês têm, um dos mais profundos para avaliar processos crônicos de inflamação, é a PCR ultrassensível. E aí você vai ver que o exame demonstra risco baixo, risco médio e risco alto ou muito alto. E aí tem exames que vão vir em miligramas por decilitro ou tem exames que vão vir em miligramas por litro. E aí está inclusive aí no exame a informação, no rodapé, as observações, e aí só fazer conta de conversão ou não. Mas nessa unidade de medida, o ideal é que estivesse abaixo de 0,055 e o meu deu 0,060, ou seja, um pouquinho de nada. Então no geral, eu realmente na PCR ultrassensível, que é a mais fidedigna, eu realmente estou perto do ideal, mesmo tendo jacado todo esse tempo. Então você vê como é a diferença dessas PCRs, inclusive a primeira que eu mostrei, ela geralmente vai demonstrar mais processos de infecção, mais alguma outra coisa. Pode sim demonstrar infecção crônica e silenciosa, principalmente através da nutrição. Mas na maioria das vezes, é decorrente a uma infecção viral, bacteriana, que você teve há pouco tempo, a uma noite, mal dormido, alguma coisa assim. E essa ultrassensível, ela realmente é mais fidedigna, até porque ela demora mais de 6 meses para se alterar, para começar a se alterar, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Então como eu jaquei por volta de 4 meses, você vê que mesmo assim, a minha PCR deu perto do ideal, então muito provavelmente, se eu não tivesse feito isso de uma pouca e tal, essa experiência, né, com certeza estaria dentro dos neves ideais. Sem contar também que a PCR fica mais alta decorrente a deficiência de alguns nutrientes, em especial do complexo B, do ômega 3 e da vitamina C. E como vocês verão, né, mais adiante, nos próximos vídeos, nos meus marcadores nutricionais, eu estou péssimo em vitamina C. Então provavelmente, se eu estivesse com os níveis ideais de vitamina C, ela estaria mais baixo ainda, e provavelmente, mesmo com essas jacadas, dentro dos níveis ideais. Por exemplo, como eu disse sobre a PCR normal, por que ela não é um marcador tão fidedigno? Porque para você ter noção de uma inflamação viral, bacteriana, ela pode ir até 50 ou até mais. Então, para você ver, né, que mesmo se eu tinha uma infecção, ela foi tão baixa, confirmando no que eu já mencionei sobre os meus marcadores do hemograma, né, dos leucócitos, dos glóbulos brancos, e ao ponto de realmente não alterar tanto. E mesmo assim, ela está perto do valor máximo aí. Então, para você ver que realmente o que você deve buscar é principalmente a PCR ultrassensível. Em casos agudos, inclusive, a PCR normal, ela pode chegar a 300 a 500. Então, né, para você ter realmente aquilo que se tange, se refere à inflamação crônica, aquela inflamação silenciosa, que aumenta risco cardíaco, que aumenta isso, que aumenta aquilo, é a PCR ultrassensível. Porque, como dito, ela demora aí mais de seis meses para começar a se alterar, seja positivamente ou negativamente. Então, mesmo que você faça uma mudança para melhor, uma mudança para pior no curto prazo, você vai realmente ter um valor mais fidedigno do que o que ela representa. E aí, um outro exame importantíssimo como marcador inflamatório é o VHS, a velocidade de hemossedimentação. É um exame que, como vocês podem ver, nos valores de referência ele vai até 15 e 20 para mulheres ou crianças, mas isso não deve se levar em conta, porque como eu sempre digo aqui no meu canal, no meu Instagram, você deve buscar valores ideais e não valores normais. Os valores de referência, eles são apenas aqueles valores que foram encontrados em populações sem doença e que não precisavam de terapias medicamentosas. Já os valores ideais são aqueles encontrados nas populações, não só sem ausência de doença, mas sem ausência de sintomas, com menor cidência de doenças crônicas, com maior qualidade de vida e com maior longevidade. Então, você quer apenas não ter uma doença diagnosticada e não usar remédio, ou você quer viver no máximo da sua plenitude, do seu ápice de saúde, ser realmente uma pessoa para aproveitar o que quer que seja, que dependa da saúde física, mental e emocional. E eu quero essa, eu quero essa última opção. Aí fica a sua escolha. Então, por isso que eu sempre busco e sempre priorizo a recomendação dos valores ideais. E aí, você pode ver que está até o graficozinho aí do que é vermelho e do que é verde, e o meu está no verde. Mas, de fato, o que é considerado pelos principais pesquisadores e especialistas como os valores ideais é abaixo de 3. Mas isso eu não me preocupei tanto, porque eu estou de muito bom para excelente, para ideal. Então, mas o ideal seria que tivesse 3, 2,5 ou até mais baixo. Mas, enfim, para você ver, né, inclusive eu já peguei pessoas, já vi, né, exames de pessoas com VHS de 47, de 60. Essa pessoa está num estado extremamente inflamatório, com uma inflamação muito profunda e silenciosa, e que mais cedo ou mais tarde, se a pessoa não mudar o seu estilo de vida, não é que ela vai morrer amanhã ou semana que vem. Pode acontecer, mas, enfim, não é isso na maioria das vezes. Mas, se ela não mudar, aí sim, de fato, ela corre o risco aí de desenvolver doenças cardíacas, principalmente com sequelas e vários outros problemas que são decorrentes da inflamação, que é a base aí de qualquer doença crônica e degenerativa, como Alzheimer, Parkinson, diabetes, obesidade, qualquer outro problema de saúde, seja ele grave ou não. E aí, o meu outro exame inflamatório, como marcador inflamatório, é o ácido úrico, que geralmente é muito pedido nas pessoas que têm gota, né, mas, enfim, aí como vocês podem ver, o meu deu elevado, mais do que o limite máximo, né, já que era até 7, deu até 7,1. E o ideal é que seja abaixo de 4,5, 3,5, mas, enfim, vocês podem ver que por esse marcador estou com uma inflamação aí no meu corpo, concordando aí com o exame de homoflusteína. Mas acontece que o ácido úrico, se a pessoa tem um estilo de vida, no geral, saudável, e ele está elevado, ele, como o único marcador inflamatório só elevado, ele não é sinalizador de processos inflamatórios, ele tem outras funções, tanto é que ele é fundamental para alguns neurotransmissores, para regulação de neurotransmissores e tudo mais. Mas, se ele está elevado em conjunto com outros marcadores inflamatórios, aí sim, ele é um marcador de processo inflamatório, e que se a pessoa tiver genética para desenvolver a gota, ela vai desenvolver a gota. Mas, isso também é outro exame que, mesmo elevado, eu não me preocupei tanto, já que, como dito, ele é um dos marcadores que, assim, eles não se alteram tão rápido, com um dia ou uma semana de refeição industrializada e processada, mas, no curto prazo, com algumas semanas, alguns meses, sim. E como nos últimos 4 meses, como dito, eu jáquei, então, isso é bem característico e bem aceitável. A questão é guardar esses exames e, quando for fazer a próxima vez, ver realmente a diferença positiva que deu em cada um deles. E aí, tem mais dois exames que servem como marcadores inflamatórios. Tem outros, né? Tem a hipoproteína A, tem a POA1, a POB, como vocês viram na folha de homocisteína. Tem outros, né? Que, de forma indireta, eles são marcadores inflamatórios. Mas, existem, basicamente, 6 que são marcadores, de fato, de inflamação no nosso corpo, que são esses que eu já citei. E mais a ferritina e a insulina, que também é um marcador de resistência insulínica, né? E que participa aí do metabolismo glicêmico. Só que eu não comentarei sobre a ferritina, eu faria um vídeo à parte, porque eu não fiz nesse check-up. Eu tinha feito em maio e a minha deu elevada, mas por algumas particularidades, e pra não estender mais ainda esse vídeo, eu não vou comentar sobre ela. Mas, quanto à insulina, ela também é um marcador de inflamação e quanto mais alta, e sinaliza um processo inflamatório crônico. Depois da homocisteína e da PCR ultrassensível, ela é um dos principais marcadores, junto a esse conjunto aí, de analisar o quanto a pessoa está inflamada, e claro, quanto o risco mais aumentado ela tem de doenças cardíacas, de Alzheimer, de doenças neurológicas, emocionais, metabólicas, físicas, em geral. Mas, enfim, basicamente é isso que eu gostaria de apresentar pra vocês, trazendo, assim como nos outros vídeos, a minha experiência, o resultado dos meus exames, e mostrar não só aqui os valores isolados, mas mostrar realmente como é você entender que mesmo você jacando aí várias semanas, eles vão se alterar, eles vão dar, aumentar os processos inflamatórios do seu corpo. E claro, se a pessoa mantém isso como um estilo de vida, que não é o meu caso, eu fiz isso apenas de forma proposital, num curto prazo, pra essa experiência, pra poder passar esse conceito pra vocês, pra vocês possam realmente mudar o estilo de vida de vocês, e perceber que se você manter isso no longo prazo, mais cedo ou mais tarde isso vai combinar em doença. Algumas pessoas vão desenvolver gordura no fígado, outras diabetes, outras vão ter um AVC, outras vão ter um infarto, outras vão ter um Alzheimer, enfim, mas o fato é que a base de todas essas e tantas outras doenças é os marcadores inflamatórios, é o excesso de inflamação crônica no nosso corpo. Então, fique atento, se você tem esses exames ou se não tem, faça assim que possível e perceba se você precisa melhorar ou se tá tão ruim que você tem que mudar urgente, o seu estilo de vida e realmente que você possa, de fato, ter essa experiência, porque, com certeza, a partir do momento que você tem os exames péssimos, ou mesmo que não péssimos, mais perto dos valores péssimos, mesmo que dentro dos valores de referência, e você faz uma experiência de 3 meses, de 6 meses, sendo o mais saudável possível, e você repita os exames, você vai ver que há diferença não só nos marcadores dos exames, porque isso é o menos importante, mudar o número do papel é só você imprimir com um valor diferente ali. Agora, a questão é realmente mudar a sua saúde, a sua constituição física, biológica, e realmente evitar doenças ao máximo possível. E é isso que eu quero passar aqui pra vocês, através dessa minha experiência com cada vídeo, sobre cada um dos grupos de exames. E hoje foi mais um grupo de exames inflamatórios. E mais pra frente, eu vou estar fazendo um vídeo derivado desse, digamos assim, pra comentar com vocês o porquê que eu preciso reduzir a homocisteína, porquê que eu preciso reduzir a PCR ultrassensivo, porquê que eu preciso reduzir a insulina, porquê que eu preciso reduzir o VHS, porquê que eu preciso reduzir a ferritina e o ácido úrico, porque hoje eu comentei realmente, especificamente sobre os meus exames, mas eu farei um vídeo à parte sobre isso, adicionando estudos, e comparando o grupo de pessoas que tinham a homocisteína mais alta, ou esse, ou aquele marcador mais alto, que morriam mais, infartavam mais, desenvolviam mais tal doença, pra vocês verem que realmente não é coisa da cabeça do Wesley. Ah, tá no valor de referência, tá bom. Não, tem que estar no valor ideal, e vocês vão perceber a diferença através do que eu vou mostrar nesse vídeo. Mas, enfim, basicamente é isso que eu queria mostrar, realmente os meus exames, e como eu estou, e decorrente aí dos últimos 3, 4 meses antes do exame, fazendo essas jacadas, não só eventuais, mas ali no curto prazo, de forma quase que diária, beleza? Mas, basicamente, é isso. Pegue isso como conceito, implemente na sua vida, e sinta a diferença. Transforme a sua vida, transforme a sua saúde, viva mais, e viva melhor. Não esquece de se inscrever no canal, pra receber os próximos vídeos, aperta o sininho pra isso também, né? Dê seu like, dê seu deslike, comente o que você gostou, o que você não gostou. Compartilha com seus amigos, seus familiares, porque a extrema maioria das pessoas nunca ouviu sobre esses exames, mas são os marcadores que, quando ideais, podem fazer total diferença no colesterol, na prevenção, na quantidade, no risco de evitar infarto, e qualquer outro problema de saúde. Sucesso, uma saúde e excelência pra todos vocês, pra todos nós, e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!